Você disse, bastou, onde foi que você descobriu na Bíblia? Vou lhe provar, Moisés morreu O filho de Israel, Deus que conhece o futuro, sabia que ele ia adorar o corpo de Moisés Aí eu disse, eu preciso enterrar o corpo de Moisés para que o filho de Israel não faça dele um ruído E como é que eu faço? Pra enterrar Se eu enterrar e o diabo morrer, o diabo vai desenterrar e mostrar ao filho de Israel onde está o corpo Quando eu prestava enterrar, aí eu disse, eu vou esperar o diabo piscar Quando o diabo piscou, eu disse, eu vou dar uma hora de piscar Aleluia! Outra hora, ele vai piscar, porque na fria, Jesus arrebata a sua igreja Aleluia! 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 Glória a Deus!